Salve, salve galera! Beleza, estamos aí pra mais um vídeozão no canal, vídeozão top, tá? Vou trazer algumas informações aí sobre o World Truck, tá? Então galera, fiquem ligados aí no vídeo, um vídeozão um pouquinho grande, mas eu vou estar trazendo aí as novidades pra vocês aí sobre o World Truck, beleza? Então galera, é o seguinte, né? Como tá passando na pincha pra vocês, já tem 3 meses, se eu não me engano é 3 meses, né? Eu não acerto muito com todas as coisas, mas faz 3 meses que o WTDS atualizou, né? Que ele ia entrar no processo aí que havia novos conteúdos para o jogo, tá? Já havia muita coisa nova pro jogo, vou deixar até umas prints aí do que havia, tá? Para o WTDS, então muita gente ficou ansioso, tá? Eu entendo, muita gente ficou ansiosa aí e tá esperando ainda, eu sei, eu entendo, tá? Muita gente tá esperando aí as novidades que vão vir no jogo Então assim, uma coisa que eu digo pra vocês, galera Vou começar aqui, a partir do início é que a gente começar a falar das novidades, né? Uma coisa que eu digo pra vocês Tenham paciência Tenham paciência e calma, tá? Tenham paciência e calma Tá passando algumas imagens aí na tela aí Sobre algumas coisas que iam vir, tá? Que eles mesmos postaram na página, tá certo? Algumas imagens E assim Tenham paciência, tá certo? Não se aveste muito Porque Vai vir essas coisas, galera Vai vir Eles não vão deixar vocês na mão Isso eu tenho certeza E espero que aconteça, tá? Que não aconteça de deixar vocês na mão, tá? Eu falando coisa errada Então Eu espero que vocês Fiquem Com paciência, tá? Tenham muita paciência Porque Vai vir bastante coisa Nova aí na próxima Atualização do Word Truck Beleza? Então Vamos lá, né? Bom As novidades que eles postaram que havia Era a seguinte Cadê? Deixa eu ver se eu encontro Cadê a parte aqui? Aqui Teve um post lá no dia 8 de julho, né? Porque eles atualizaram o jogo Foi dia Deixa eu procurar aqui Na Play Store Eles atualizaram o jogo Foi dia 30 de maio, tá? 30 de maio o quê? Dia 9 de julho Foi o dia da atualização do jogo E dia 8 Teve um post, tá? Referido a atualização que teve Uns dias antes, tá? Então vamos lá Eles postaram assim Aproveitando o post Para mostrar Além de outras novidades Que estão trabalhando Que é na remasterização do mapa, tá? Que é essas imagens que estão passando para vocês Sobre a remasterização do mapa do Word Truck, tá? Que vai vir novas texturas E vai vir novas texturas no mapa, tá? Uma nova iluminação Tá certo? Um novo cenário mais lindo para o jogo, tá? Que particularmente eu achei bem top, tá? Eles mudaram a vegetação do jogo Deixaram a vegetação bem mais realista E assim, galera Vai estar muito top mesmo, tá? Por mais que talvez não dê para usar mais mods Infelizmente, galera Não vai dar para usar mods, tá? Eu creio que não vai dar mais E outra coisa que eu quero dizer para vocês Tipo assim Não é a culpa deles Dos mods não funcionar, tá? É por causa da Google Play, tá? A própria Google Play Que exige isso, tá? Não é coisa da Dynamic Games Que implicou com os mods não, tá? Coisa da Google Play Mas Se vocês repararem Das imagens Pode perceber que tem alguns bugs, tá? Nas imagens, tá certo? Eu vou sinalizar a imagem aí Para vocês A imagem que está com um bug Na rodovia, tá? No terreno assim da Da empresa, tá certo? Que ainda está com um bugzinho Que eles vão Que eles vão ou já corrigiram Provavelmente Tá certo? Então, assim É algo que vocês tem que ter paciência Porque é uma remasterização De um mapa completo, tá? Isso exige tempo Tem que ter uma boa Otimização no jogo, tá? E além do mais Ia vir Um novo tráfego Pro jogo, tá? Um novo Um novo tráfego Mais bonito Mais Mais show de bola Vai vir isso aí Vai vir o sistema também De sair do caminhão, galera O sistema de sair do caminhão Que muita gente pedia Vai ter agora, tá? Nessa versão aí Então, ele está trabalhando muito Nessa versão, tá? Vai ter animações de animais, tá? Vai ter um novo Como eu disse Que o tráfego Vai estar bem mais melhorado Além de ser Novos veículos no tráfego Vai vir também A melhoria no tráfego Na inteligência artificial Dos Dos NPC do jogo, tá? Os NPC, para quem não sabe Os personagens Que se controlam Através da Programação Já feita por eles, tá? Se é que vocês podem Me entender, tá certo? E é isso aí Tá certo? E vamos lá, né? Teve uma página, galera Que Entrou em contato com o Emerson O Emerson Que é o Um dos CEO da Da Dynamic Games Entrou em contato E Perguntou a eles Sobre essa questão Da demora Da atualização, né? Porque o World Truck Não demora muito Para atualizar, tá? E uma página Em inglês, tá? Da Virtual Truck Tá certo? Só pesquisar aí no Facebook E Assim Eles entrou em contato Com o Emerson Perguntou Sobre a questão Da demora E eles Explicou toda a situação E antes de eu falar isso, galera Eu quero falar Por que O que que acontece Também Dessa demora Pela questão, galera Que o jogo Ele é pesado O jogo Ele é pesado O WTDS Ele tá pesando 792 MB Na última versão 792 MB Imagine aí Tem o peso De arquivo E tem o peso De jogar Que é o peso Que o celular mais sente Que é o peso jogando, tá? Então assim Em Tem celulares Que não roda, galera Tem celulares Que não conseguem Rodar esse jogo Nem mais no baixo, tá? O antigo celular Que eu tinha Não rodava o jogo Direito mais, tá certo? Muito menos Na última versão O jogo não rodava Direito mais De jeito nenhum O celular também Coitado Tinha 1 GB de RAM E nem usava 1 GB Então Ele Não rodava mais O World Truck Direito, tá? Era tudo num baixo Mesmo E mesmo assim Ainda tinha Bastante lag, tá? E Uma coisa Que eu queria Que viesse no WTDS, galera Muita gente fica pedindo Caminhão Caminhão reboque Essas coisas Eu queria que ele trouxesse Pelo menos O ambiente Oclusion, tá? Ambiente Oclusion É um negócio Daora No WTDS Mas não vai vir, né? Isso eu tô ligado Que não vai vir Porque no Vendo pro Auto Boost Tem, tá? De Android tem Mas no de PC tem E eu queria também Que tivesse aí A versão PC Desse jogo Se tivesse a versão PC Do World Truck Meu Deus Seria top demais Beleza? Então Assim Vamos lá, né? Vou mostrar aqui pra vocês O que é que Ele perguntou, né? Ele perguntou Sobre a questão Do FPS, tá? E ele deu uma resposta Tá certo? Ele deu uma resposta E sobre Vamos lá Eu vou falar aqui Pra vocês O que ele mesmo O que ele mesmo O rapaz da página Falou Tá certo? Tá traduzido Então vou falar aqui Olá fãs do simulador Então recebi Tantas mensagens Dos fãs Do World Truck Perguntando sobre a atualização Do WTDS Então Ele Eles entrou Em contato Com os desenvolvedores Para que Esteja atualmente Na luta Contra Alguns problemas Do jogo Com o jogo Principalmente Que o caso É o problema Da sombra Galera Da sombra Do jogo Porque O jogo Em si Ele tem Uma sombra Pesada E não é Todo celular Que consegue Rodar o jogo Com sombra Certo que Não é obrigado Você jogar Com sombra Mas Ela acaba Pesando E Está aqui Dizendo aqui Também Que a sombra Está Usando muito A memória Do celular Memória Errando o celular No caso Tome nota Que estou Usando um Poderoso dispositivo Que é um Snapdragon 765G E 8GB De RAM Certo Que é aqui O caso Que ele está falando Que no caso Aqui está acontecendo A queda De FPS Isso quando Geralmente Nasce O sol E o pôr do sol Do jogo Tá Que está acontecendo Essa questão Da queda De FPS Tá certo E muita gente Implica Continuando Então Eles estão Trabalhando Galera Vai vir Muita novidade Vai vir O cromo Tá O cromo Nas rodas Vai estar Muito top As screens De vidro Vai estar 100% Funcional Tá Eu tenho Informações Que está 100% Funcional Mas É isso aí Beleza Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Tá Certo Deixa o like E galera Paciência Tenham paciência Que vai sair Sim essa atualização Eu creio que Semana que vem Próximo Semana que está Chegando aí Tá certo Precisamente Lá para o sábado E domingo Próximo sábado E domingo Já deve estar lançando A atualização Do WTS Eu creio que sim Eu creio que sim Mas Vamos lá Vamos esperar Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo